Claro que não podíamos deixar de falar da nossa queridinha, a reserva técnica. O acervo do Museu Nacional de Belas Artes é composto por coleções, arquivística, bibliográfica e museológica. Sendo que a museológica tem cerca de 23 mil itens e a origem dessa coleção está lá radicada no século XIX. Nas instituições Academia Real de Artes, Academia Imperial de Belas Artes e Escola Nacional de Belas Artes já na República.